O vereador Diogo também tem sido enfático na tribuna da Câmara e nos meios oficiais aqui no Parlamento Municipal em relação à necessidade de ampliar o debate sobre a instalação de uma guarda municipal aqui em Blumenau. Outras cidades, como Balneário Camboriú e até de porte populacional menor, já existem. Por que essa discussão e como o senhor chegou a essa questão da necessidade de implantar essa guarda aqui na cidade? Estive em Balneário na semana passada até conhecendo a guarda municipal lá. Já era uma reivindicação que eu vinha fazendo ao prefeito desde o primeiro dia do mandato dele, um compromisso que ele assumiu na campanha com toda a cidade de Blumenau. E em Balneário os dirigentes da guarda municipal foram enfáticos quando me disseram que a realidade mudou da água para o vinho naquela cidade depois da criação da guarda municipal. Porque apesar da guarda não ter aquela obrigação de policiamento ostensivo como tem a polícia militar, só o fato de nós termos uma guarda na rua fazendo rondas e estando presente já inibe a criminalidade. Outro fator positivo também foi o município de Blumenau no ano de 2013 ele gastou 300 mil reais com serviços de vigilância externos. A partir do embalneário, se uma escola, um posto de saúde soa um alarme com um possível ato de vandalismo, lá a própria guarda municipal é acionada e se desloca para o local para ver a situação. Hoje em Blumenau uma empresa privada faz esse serviço. Então na verdade você teria um custo para a criação da guarda, mas em contrapartida já se tem um custo a menos para se investir na iniciativa privada. É claro que só 300 mil não seria necessário para, não seria o suficiente para a criação de uma guarda municipal. Mas é sabido já em determinadas, em muitas cidades do Brasil, que uma guarda municipal traz redução nos índices de criminalidade na cidade e é isso que a população clama é por segurança. E essa guarda seria uma criação de uma nova instituição ou de repente uma incorporação da própria guarda de trânsito, treinamento e até ampliação do efetivo? Nós vamos ter ainda uma audiência pública, já solicitei a casa que seja feita uma audiência pública para que a comunidade possa participar desse debate. Eu acredito que o ideal seria uma nova corporação. Ou de repente que se tivesse, hoje já existe a Secretaria de Defesa do Cidadão aqui no município e que essas duas guardas estivessem ligadas dentro da mesma Secretaria. Secretaria de Defesa do Cidadão, daí dentro ali teria a Diretoria de Trânsito e a Diretoria de Patrimonial e cada uma com a sua responsabilidade, cada uma com a sua atribuição e desempenhando o seu papel. Secretaria de Defesa do Cidadão